Aquele que há de vir, chegará sem demora, já não haverá mais trevas entre nós, porque Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Salvador. Então, neste quarto dia, em preparação para o Natal, nós queremos manter o nosso coração conectados, sintonizados com Deus, para que o Cristo não passe despercebido na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje nós exaltamos Jesus como a raiz de Jessé, desta raiz que brota a árvore da vida nova de Deus para nós. Ó raiz de Jessé, sinal das nações, vim de livrar-nos e não tardeis mais. Que o nosso Senhor te abençoe e te fortaleça nesta caminhada em preparação para o Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.